Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda no quadro As Rapidinhas do Alta Renda Programa Esfera no Black Friday É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o Black Friday do Esfera do Santander está com promoção aí no Black Friday Eu estou vendo aqui na tela do vídeo conforme vocês estão acompanhando comigo aí até 60% Black Week Santander São Paulo a Cancun Passagem Aérea de 78 mil milhas por 39 mil Rio de Janeiro a Buenos Aires de 28 mil por 19 mil pontos São Paulo a Miami de 88 mil por 40 mil e isso você comprando no site Esfera você tem os seus pontos lá e troca o Passagem Aérea Então, o que eu achei legal aqui, por exemplo, para Buenos Aires com 19 mil mais 19 mil, né? Com 38 mil milhas você vai para Buenos Aires e daí volta pelo Esfera, né? Aí tem o Netshoes, o site lá, com até 20% no Black Week Troque seus pontos também por bebidas, né? Tem lá Black Label, Johnny Walker com até 60% de desconto também, né? Eles estão anunciando no site com até 70% de desconto o site parceiro, com ponto frio, decolar e se você também comprar nos parceiros a cada R$1, você pode ganhar aí 8 pontos Esfera, né? Então, está uma promoção boa aí, hein? Cada R$1, ganha até 8 pontos Esfera nos parceiros, né? Junte ainda pontos nos parceiros Esfera que está anunciando aqui no site do Black Week Santander e até 60% de desconto em office produtos a partir de 1.498 pontos no Esfera Então, eu achei aí o Black Week do Santander muito legal, né? Que é do caso Black Friday do programa Esfera do Santander, no caso Eu estou vendo alguns produtos aqui como, por exemplo, um Johnny Walker com 3.995 pontos Nossa, que legal Aqui o Whisky Johnny Walker coleção, né? No pack São 4 Whisky Johnny Walker por 19.995 pontos É um Johnny Walker Head Label 1 litro, 3.995 pontos Muito legal Gostei aqui do Black Friday do Esfera Até agora, talvez um dos que eu mais gostei foi o Black Friday do Esfera, né? E principalmente do Whisky aqui, o Blue Label Platinum Label Gold Label Black Label no pack por 20.000 pontos aí Achei legal Gostei Show de bola 19.995 pontos Mais uma promoção aí no Black Friday agora no programa Esfera Gostei Essa daí eu achei legal A viagem para o Miami As garrafas de Whisky aí Me chamou atenção Vou dar uma olhadinha com mais calma aí Curtir aí o Black Friday Black Friday do Esfera Deixa eu ir de hoje de frente ao Black Friday do programa Esfera do Santander no quadro As Rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo E com Deus E com Deus